Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo um dos vídeos mais legais aqui do canal Um dos últimos tempos né, mas todos são muito tops Mas esse daqui é baixado especial, que é pra mostrar aqui pra vocês, eu vou reagir à evolução do New Climb Racing 2 Desde 2000, no começo do lançamento de 2016, até hoje, a última atualização aí que tivemos do Halloween Então, logo no começo, não se esquece de me atralhar esse like aqui ó Deixa baixa de like, se inscreve no canal também e ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos Beleza? Então vamos lá Vamos lá, vamos, eu vou estar reagindo aqui a um vídeo que inclusive eu vou colocar aqui na descrição Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê? É o vídeo do Noroxi, Noroxi, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem ao vídeo, cara, tá muito bom, muito top Um vídeo assim, inglês né, no caso, ele é inglês Que é desde o primeiro né, do primeiro Rio Climb, não, na primeira, quando lançou o game Desde a última atualização recente aqui agora do Halloween Então eu peço já que você entre depois no vídeo dele, que eu vou deixar o link aqui na descrição Comenta no vídeo dele que veio pelo Vitória, não, lá, comenta português ou inglês Comenta lá e deixa o like e se inscreve no canal dele, que vale bastante a pena Cara, esse vídeo aqui foi muito bacana, então vamos lá Aqui ó, Rio Climb Racing History, 0.0, no caso, a primeira atualização, a primeira versão foi a 0.45 até a última, a 1.30 Então vamos lá, vamos estar reagindo aqui, olha aí como começa Começa aí mostrando, olha como era, pra vocês terem noção Não tinha muito visual, né, não tinha muita pintura Deixa eu ver, eu vou deixar assim ou assim, pessoal Deixa eu ver, deixa eu ver, acho que é assim Ó, novembro, deixa assim, novembro de 2016 O lançamento do Rio Climb, né, olha como era, cara O jipe, não tinha pintura lendária, olha só Olha só como eram os visuais, pessoal, era muito estranho, né Pra vocês terem uma noção, deixa eu deixar assim, então Deixa assim também, desse jeito aqui, que dá pra vocês verem direito, né Ó, cara, olha só como era, pessoal Nossa, era bem, era bem diferente do tradicional que, como a gente joga hoje Mas, inclusive, eu trouxe vídeo aqui pra vocês O meu primeiro vídeo de Rio Climb, só vocês colocarem no YouTube Eu acho, meu primeiro vídeo de Rio Climb, Vitória Gameplays Que deve aparecer aí o meu vídeo Olha só como eram as copas, né Os baús, né, a diferença Cara, o último carro foi o Sport K, né, o esportivo Olha só, não tinha o Super Diesel, não tinha o Monster Truck, né Que era, aí, ó, novembro Novo veículo Monster Truck, né A versão 1.1.6, né, ali Foi o que eu vi Lançamento do Monster Truck, né Olha aí, eu acho que esse daí deve ser do vídeo do I.O, né Muito top, deixa eu deixar assim Então, olha aí, cara, muito top E aí, ah, novo veículo Super Diesel A versão 1.2.2 No caso, seja aí, foi em janeiro, né Olha aí, custa Caramba, custava 100 mil moedas Caraca Sério, isso Sabia que custava 100 mil moedas O... O Super Diesel, né Não sei como é que tá hoje, quanto é que tá custando Olha aí, versão 1.3 Novo veículo Tank E novo mapa, né Novo mapa ali, eu acho que foi as minas, né Ou foi o... Ou foi... Não sei se foi as minas ou se foi novo... Olha aí Teve novo... Novo mapa foi esse Eu acho que teve aí, ó Da neve E o Tank, né No caso, novo veículo Que é o Tank E novo mapa Muito bacana Muito top Olha aí Caraca Gostei, hein Acho pra... Ó, vamos lá Abriu Novo mapa, minas e novo veículo forma Novo veículo forma E novo mapa aí As minas, né Caramba Olha só como era diferente Cara, os baús, né Era bem diferente do tradicional Olha aí o... Fórmula Também custava 90 mil É, aí valia a pena Mas eu não entendi Porque o Super Diesel valia... Custava 99 mil... 999, né Praticamente 100 mil moedas Eu não sei como é que ele tá custando hoje, né Eita, eu bati aqui Olha aí o Fórmula Beleza No caso, essa daí... Ah, foi a primeira versão Foi quando veio as peças, né Olha aí como é que era Foi quando... Deixa eu voltar aqui só pra gente ter uma noção Maio de 2017 Pessoal, 1.6 Olha só Caramba, olha como eram as peças, pessoal Assim, vocês podem notar que no cantozinho tem tipo um nível, né É bem diferente de como tá hoje Do tradicional de hoje Mas olha só isso, cara Tá muito doido Deixa eu deixar assim Olha aí Olha como era O tanque, né Colocando as peças e tal Mochetank Caraca, cara Era muito... Era muito diferente Era muito diferente mesmo Olha aí A mudança nos baús Olha aí Tivemos aí a primeira mudança Eu acho que foi nessa mesma atualização, né Tivemos aí a mudança gráfica, né Dos baús Também ficou muito bonito esses novos baús aí, ó Baú... Grátis Né Que agora eles reformularam, né Isso aí é como era, né Não sei Pra quem começou a jogar agora em 2018 Isso aí foi em 2017 Olha aí Junho de 2017 Novo veículo Ah, o monociclo, né Olha aí o monociclo Custando 30 mil moedas Olha aí Cara, muito bacana Foi em junho, né Junho? Foi em junho Olha aí Caraca Olha só que top, pessoal Muito top Comenta aqui embaixo Qual foi a sua... Sério Quando foi que você começou a jogar Hill Climb? Desde essas atualizações Agosto Novo veículo Bung de Dunas E novo mapa Desertical No caso, Vale Desertical, né Olha aí E a reformulação Dos visuais, né A mudança, né Agora Pelo que eu tô vendo aí Olha só que top, cara Nova Início Buzz Olha aí Novo veículo Ônibus, né No caso Eu acho que eu vi errado Não sei se Teve Bung de Dunas Foi o ônibus Mas esse foi o novo veículo aí Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma volta aqui Volta mais Olha aqui Ah, foi o novo veículo Ônibus E Bung de Dunas E o novo mapa Vale Desertical Olha aí Foi em agosto de 2017 Só pra vocês terem noção E no caso Os visuais também Tiveram uma diferença, né Antigamente, como vocês viram Em 2000 No lançamento do jogo mesmo Era bem estranho Olha só que da hora Esse, sei lá Esse background, né Tipo um background Do Mostrando os baús, né Muito legal O ônibus, né Então Numa só atualização Tiveram dois novos veículos Olha só que atualização Doideira, tá Essa Foi essa atualização De agosto de 2017 Foi muito bacana, cara E lembrando que eu comecei a ser Petey Creel Em 2018, cara Foi, eu acho que Em Um dia Eu nem lembro mais Olha aí Novo mapa Vale Desertical Sim, foi em agosto Costando 60 mil moedas E também O bug de dunas Aí Cara É um filme muito legal Cara Depois desse Esse bug de dunas Foi muito bom Cara É um veículo Muito bacana Pra quem quer Fazer eventos Ele é muito legal Setembro Novo veículo Rally Car E eventos Semanais Cara No caso Rally Car É o carro de Rally Cara Esse pra mim É o melhor veículo Do jogo Até hoje Não tem Quem Bata o carro de Rally Mas na minha opinião Ele foi Essa pra mim Foi uma das melhores Atualizações Porque foi o lançamento Do carro de Rally Junto Com Eventos Olha aí Eventos Semanais Pra quem Estava aí Em dúvida Foi aí Em setembro De 2017 Foi aí O lançamento Dos eventos A partir de setembro De 2017 Começaram a ter Eventos Semanais No caso Toda quarta-feira Eu acredito que Eu acredito que Não sei se era Toda quarta-feira Mas olha aí Como é que era Como é que era não Como é que é hoje também Os eventos hoje São assim Também Olha aí Novembro de 2017 Novo veículo Ah Mulander Mulander né Mulander E O novo mapa Ali Eu acho Foi o novo evento Da lua Eu não tô lembrado 2017 Eu acho que foi no final De 2017 né Dezembro Olha aí O Mulander Olha aí Também A nova Eu acho que Adicionou Nova peça O empurrão O propulsor O empurrão Como você preferir falar Chamar né No caso E olha aí Caramba Eu acho que foi o Foi a O surgimento do Summer Não sei se foi Mas o Summer Ele foi assim Olha aí Primeira atualização De Natal Com o novo veículo Moto De Neve Cara Essa atualização Pra mim Foi Muito top Cara Sério Atualização De Natal Essa basicamente Foi a primeira Atualização De Natal Não sei se eu estou Errado Mas Essa aí Pelo que Pelo que Tá aparecendo aí Ó Jânio 2018 Novo mapa Praia né No caso Novo mapa Praia Pronto Eu Eu já Fiz alguns vídeos Assim Mas nessa época Eu ainda não era PIT Eu não tô Eu acho que Eu acredito que ainda não Acho que foi lá pra Março Maio né Que eu Vim Me tornar PIT Ou foi em agosto Eu acho que foi em agosto 2018 Alguma coisa assim né Olha aí O mapa praia Cara Foi muito bacana Toda Todas as avaliações São incríveis Do RioClar Fevereiro VIP né No caso É a versão Pra você Comprar o VIP Olha aí Olha que da hora É Aí versão 1.1 Novo veículo Super carro E As copas né O início Das copas No caso Copas Tipo Não copas Mas Ligas né Tipo Liga Lendária No caso Todas as ligas Que temos hoje Por enquanto né Como é Master Tem ó Master 1 Master 2 Master 3 Campeão né Diamante Até chegar Em lendário né Grande mágica Não No caso Diamante não Me desculpem Diamante Depois diamante Aí chega lendário Aí tem Tipo essas ligas né Porque antigamente Pra quem não sabe Tinha as ligas normais É Bronze Prata Ouro Platina né Diamante E aí você chegava Em lendário E parava Nessa atualização não Nessa atualização Surgiu aí Essas ligas E também O novo veículo aí Super carro Que eu inclusive Trouxe vídeo aqui pra vocês Comecei a trazer vídeos legais No veículo chopper A chopper né E ali Pelo que eu vi Não vi direito ali Foi bem rápido Mas Olha aí cara Muito bacana essa chopper Inclusive Hoje Temos Ótimas pinturas aí Pra chopper Que combinam bastante Que são muito tops Ah sim Também surgiu nessa época aí ó Pelo que eu tô vendo Foi a Foi o velho né Que é Você tem como decompor Suas peças e tal Ahn Nova parte do O que? Pelo que eu vi ali Ah Nova peça ABS De pulos no caso né Olha aí No caso nova peça Pode colocar em todos os veículos né Praticamente Menos eu acho que na Moonlander E no Monociclo né Olha aí a nova peça ABS de pulos né Essa peça aí É bem Tá sendo Bastante usada Hoje em dia né Em eventos Em batalhas de clãs Muito bacana também Essa peça Beleza Ó Deixa eu ver se vai Ó E se você chegou até aqui Não se esquece Deixa o seu like Deixa o seu like agora Se você chegou até aqui Não se esquece Deixa o seu like Basta mais lindo demais Agosto No veículo Trator Olha aí O trator Foi lançado Em agosto de 2018 Eu acredito que a partir daí Eu Que Eu me tornei Pit Agora eu não tô lembrado Cara Mas Foi ou foi em agosto Ou foi em julho Alguma coisa assim Olha aí o trator Um veículo muito também Muito usado aí Foi recentemente usado Utilizado Pra Batalhas de clãs Olha aí Setembro de 2018 Ah Pra você Versão 1.19 Pra você assistir replays Muito bacana também Mas que Assim É meio bugado Você Ó Você pode até Ó Assiste Ó aí Muito legal Mas hoje em dia Não sei pra mim Tá muito bugado Novo veículo Superbike Essa superbike Foi muito bacana No caso O primeiro veículo Não O segundo veículo Vai ser custado 100 mil moedas O primeiro foi o super carro E o segundo aí Foi a Moto de neve Custando 100 mil moedas Cara Muita moeda Muita moeda Olha aí a versão 1.2 Ah Sim Essa pra mim Foi uma das Atualizações mais Disparadas Uma das melhores Foi em abril 2019 Né Foi quando O lançamento De clãs Né Praticamente De clãs Essa pra mim Foi uma das melhores Atualizações Sério Junho de 2019 Novo veículo Caminhão de corrida Olha aí Que você desbloqueou Diamante Custando 90 mil Moedas É um veículo Assim Que eu acho Que vale a pena Você jogar Porque ele tá sendo Muito utilizado Em eventos E também Em batalhas De clãs Não só em eventos Tradicionais Mas em batalhas De clãs Também Novo mapa A glacial E nova peça Aí O push De potência Tivemos aí A glacial E Ah E também Tivemos aí Como é que é o nome É Como é Tivemos Cara Tivemos três novidades Nessas Não quatro Tivemos aí Cara É muita novidade É o caminhão É nova peça É novo mapa É Como é Potência de garagem Né Eu acho que é E a recente aí A versão 1.30 A atualização Do Halloween Trouxe Novo visual Cara Foi muito bacana Olha aí Ó Novo visual Do Jack Novo visual Que é o Jack E também A nova pintura Caminhão Pro caminhão De corrida Cara Ficou muito bacana Olha aí Muito top Mesmo Olha isso Cara Muito Mas muito bacana Bom Eu acho que foi Olha 10 milhões Cara Foi muito bacana Hoje em dia O Rio Climber Tá crescendo cada vez mais E eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esquece E ó O sugerimento também Dos melhores joga Dos melhores jogadores Ó Do Floreto O Summer Né O Carlos Deixa eu ver se vai aparecer Eu acho que vai aparecer Né Ó O Summer O Storm Ó O Storm O Carlos Olha aí Cara Foi muito bacana Então Hoje O jogo Tá crescendo Mais e mais E Não esquece De acessar Aqui a descrição Primeiro link Na descrição É o vídeo Aí Do Nosso amigo Aí Nó Como é que Cara Eu sei que Me esqueço Nome dele Eita Propaganda Que eu não tô ganhando Nada Eita Propaganda Essa Daí Ó Não esquece De passar No canal Do Noral Toxi Beleza Que está aqui No primeiro Na descrição Comenta lá Que veio pro Vitório E também Não esquece Deixe o like Aqui Porque eu posso trazer Mais vídeos Tops Tops E toques Beleza Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 E muito obrigado Por ter assistido A mais um vídeo Aqui no canal Não esquece De deixar seu like Se inscrever Aqui embaixo Também Que é muito importante E ativa o sininho Pra você receber As notificações De todos os vídeos E assiste Esses dois vídeos Que estão aparecendo Aqui na tela Que são muito Tops Também E também Não se esquece Olha aqui Tchau